Com um look ousado para o carnaval, Giovanna Euban que exibe corpo escultural e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A apresentadora Giovanna Euban que curtiu o carnaval em um camarote em Salvador, na Bahia. A famosa postou fotos de sua produção para curtir o carnaval e chamou a atenção com suas escolhas. Cheia de atitude, a gata surgiu com um top brilhante e uma calça jeans bem baixa. Aparentemente, sem nada por baixo, a loira deixou sua barriga sarada e com entradinha em evidência. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da artista. Que isso, gente? O que é isso? Indagou um seguidor impactado. Musa do carnaval elogiou outro fã. Que gata essa mulher? Afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Euban que? E do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!